Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante com a nossa amiga, vamos dizer assim, né Vera? Vera Maria Grimm, é uma arquiteta urbanista e ela vai contar algumas coisas sobre revestimento para a gente. Primeiro, Vera, muito obrigado por ter vindo, atendido o nosso pedido e estar aqui para bater esse papo com a gente. Obrigada a vocês, olá. É, na verdade, a Vera, ela é representante de uma grande indústria de revestimentos. E podemos falar, fazer o merchandising, né? Sem problema. É uma indústria, é uma grande indústria, o produto é bom, então vamos falar assim. Ela representa a Porto Belo. É só aqui em São Paulo, Vera? Essa representação? A minha, sim. O meu segmento que eu posso atender, aqui a região de Osasco, Barmeria, Alphaville. A região oeste da Grande São Paulo. Isso. Mas a Porto Belo está no Brasil inteiro, né? Através de outras representações e no mundo inteiro, inclusive. Mas sem querer mudar o assunto, nós temos uma pergunta aqui no programa que é o Chavão. Claro. Por que você foi fazer arquitetura? O papai mandou, o titio já era arquiteto, conta para a gente isso aí. Obviamente tem uma influência familiar. Meu pai era engenheiro, minha mãe era arquiteta. Ah, então já veio de família. A tua irmã é engenheira. Engenheira, desde criança eu convivi com esse meio, né? Então realmente não é à toa. É, legal. Na verdade, a gente está falando, a irmã da Vera, ela é conselheira da nossa associação. E é uma grande amiga. Um abraço para a Estelinha. Vera, a Porto Belo, ela fabrica revestimento. Piso e vertical, né? É, revestimentos. Na verdade, hoje é a mesma coisa, né? Tanto usa para piso como para... É, tem revestimentos para paredes e pisos. Sim. Normalmente tem alguns revestimentos internos para a parede, que só pode usar no interno parede. O vice-versa não. O piso você, às vezes, pode usar na parede, mas o inverso da parede no piso não. Ah, tá. Para interno. Tem essa linha só de revestimento de parede? Tem, para parede interna. Tá. Também depois tem os revestimentos externos para a parede, que aí tem outra absorção, outra resistência, só para a parede externa, ou seja, a fachada. Tá. A fachada aderida e depois as fachadas ventiladas. É, esse negócio de fachada ventilada, eu fiquei... A gente estava conversando antes, né? Aqui a gente faz fofoca também. A gente... É. E ela estava contando, eu fiquei... Interessante, é interessante esse negócio de fazer, é, de fazer afastado, tanto a fachada quanto o piso, cara. O piso também? O piso também, o piso elevado, por exemplo, você vai fazer uma... Bom, deixa eu contar, né? Isso, mas senão nós não... Não, é, eu vou falar tudo aqui. Conta para a gente um pouquinho como que funciona a aplicação dessa fachada ventilada e do piso elevado. Então, vamos lá. A fachada ventilada é uma estrutura metálica fixada na fachada, né? Obviamente, você pode usar tanto como retrofit para um prédio antigo, que você quer dar uma renovada, quanto para um prédio novo que você começa lá no projeto, junto com o arquiteto, desenvolvendo o projeto, né? Já especificando a distância da fachada, qual a largura aí dessa distância entre a fachada antiga e a fachada ventilada, propriamente dito. Pode passar tubulação, você vai ter um colchão de ar que também ajuda no isolamento térmico. E o piso elevado, os pisos elevados tanto interno quanto externo, você pode usar. Com porcelanato específico, ele é modular. E no piso elevado externo, você vai ter a opção de fazer toda a captação de água, de chuva. E no interno, você pode passar a tubulação da parte elétrica, de computação e tudo mais. Parte tecnológica toda, embaixo do piso. E fazer a manutenção facilmente, porque é só tirar uma peça. Era isso que eu ia perguntar. Na fachada, essa peça é presa por uma presilha, um grampo, alguma coisa, né? São grampos. Mas no chão é solto? No chão é solto, é só encaixada. Só encaixada. Tem estrutura e encaixa. Mas aí ela tem que ser alto portante. Ela tem a estrutura do piso elevado, tem os pedestais que são reguláveis, que dão sustentação. Ela tem uma malha. Além de ser mais grossa, ela tem uma malha. Ela tem uma malha em cada peça, embaixo da peça, que suporta a peça. No caso de, vamos dizer, haver uma quebra, a peça não vai para dentro, né? E também tem a parte da segurança. Você só troca, tira os pedaços e troca por uma peça nova. Na de fachada, até você estava citando o exemplo de uso, tanto na edificação antiga como na nova, né? Nas antigas, os prédios de São Paulo, da região nossa, com essa adaptação da tubulação de gás, você vê aquelas instalações de gás que, de uma tal maneira, atrapalham um pouco na fachada do prédio, né? Sim, interfere na estética. Seria uma solução, né? Sim. Porque aí você faz a fachada adequando aquela tubulação que está externa ali. Exatamente. Você pode até usar, em vez de uma peça ali, uma peça para ventilação, né? Isso, isso. Ranhurada, enfim. A parte, essa coisa também de ar-condicionado, né? Sim, também. As tubulações, os aparelhos. Quer dizer, você vê, Gido, essa... Esteticamente. A Porto Belo veio no sentido de atender através da tecnologia, essa possível demanda para se fazer essas adequações. É, na verdade, é uma grande preocupação da empresa sempre com design e inovação. Então, ela anda sempre com esses dois caminhos aí, com esses dois tendências. Agora, Vera, você estava comentando também um pouquinho antes da nossa... Não, mas tudo que a gente comentar tem que falar para eles, porque eles não estavam participando. A gente troca uma bola aí para ver como é que vai conduzir a entrevista. Você estava comentando que a Porto Belo tem quatro áreas praticamente distintas de desenvolvimento dentro da tecnologia. Dá uma esplanada para nós aí, para a gente... É, na verdade, são quatro áreas de atuação no mercado, que é a exportação, né? Exporta para quase todos os países do mundo. Tem o canal de varejo, que são as grandes revendas de produto para o consumidor final e as lojas menores. Daí tem uma rede de franquias, que é a Porto Belo Shop, próprias e franqueadas. E tem o canal Engenharia e Arquitetura, no qual eu atuo, que é atendimento com venda e especificação técnica para os escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia e construtoras. Então, é isso que eu queria que você desse oito. Uma venda direta da fábrica, né? Com essa especificação técnica, que é uma venda técnica. Atendendo tanto os profissionais como as empresas da área. Isso, exatamente, da área de engenharia específica. É legal isso, porque, às vezes, o próprio profissional, ele requer algumas informações da área técnica, que, no caso, esse setor vai atender plenamente, não é isso? É, e cada vez mais, né? Porque os produtos vão ficando mais tecnológicos, né? Tem a parte estética, óbvio, mas hoje em dia também tem muita essa parte técnica, que você precisa conhecer o produto para poder ajudar o profissional. Muitas vezes, por exemplo, a gente atende os escritórios de arquitetura. Lá, quando o profissional está desenvolvendo o projeto, a gente começa junto a ajudar, já colocar o produto certo. E no caso dessa fachada ventilada, o dimensionamento da estrutura vocês não fazem? Como assim? Um projeto para a estrutura de sustentação? É assim, se apego lá atrás, no começo do projeto mesmo, da concepção, é junto. Vocês ajudam? Vai junto. Tem esse suporte, é isso que eu acho. Eles participam da elaboração. Sim, toda parte. É o caso, né, Vera? Como é que vai ser fixado? Envolve em todas as tecnologias. O que vai adicionar em termos de peso à própria fachada? É o material que, dependendo do tamanho dessa fachada, não pode ser um material muito leve. Tem produtos, hoje tem os porcelanatos extra finos, que são mais finos e, portanto, mais leves, né? Esse é direcionado para a fachada mesmo? Para a fachada, para piso também. Você pode usar, por exemplo, numa reforma, como você não precisa quebrar o piso. Você aplica uma argamassa de sobreposição e coloca o porcelanato extra fino, você não vai nem precisar quebrar o piso, por exemplo. Então, as possibilidades são muitas, né? Você pode usar na fachada, como um piso mais, um porcelanato mais fino, vai ter menos peso, vai ter menos, afetar menos a estrutura, né? E também numa sobreposição ou numa obra nova, se você quiser uma coisa mais fina. Facilita mais esse piso sobre piso, né? É, você vai gerar menos resíduo, é mais sustentável, né? Não vai ter todo aquele entulho. A rapidez, dizer que... Rapidez... Agora, Vera, e essa transação entre a parte tecnológica e comercial, também facilita, assim, diretamente com o consumidor final? E o consumidor final, o engenheiro, o arquiteto ou a empresa, né? Sim, porque a gente dá todo o suporte, né? Desde a especificação do produto, atendendo as normas técnicas, as normas de desempenho, que agora mudaram também, né? Sim, lógico. Então, tem que atender todas as normas de coeficiente. O consumidor final também tem que estar participando, porque ele vai escolher, né? Sim. Assim, a qualidade, o tipo de design. Construtoras, né? Que é o segmento aqui que a gente mais atua, com os arquitetos e engenheiros, a gente dá todo esse suporte, desde a especificação do produto até depois, com a instalação, a entrega do material, né? Tem todo o acompanhamento. Quando é uma construtora grande, a gente participa de fluxo de entregas, né? Você tem que ajudar o engenheiro aí da obra, montar o fluxo, né? Ver como é que ele vai querer receber uma obra grande milhares de metros. Sim. Não vai entregar tudo de uma vez, vai fazendo fluxo, tá certo? Para montar a logística, né? A logística da entrega, a gente está sempre ali participando junto. Legal, né? Você vê que hoje o fornecedor, né? Ele já se preocupa também com a própria aplicação, né? Então, tudo está dentro de uma rede de trabalho. E depois ainda tem o pós-obra, né? Com a aplicação correta, temos todos os manuais de assentamento, os boletins técnicos, que ajudam o cliente também a aplicar corretamente o produto, né? Senão também não adianta nada, né? Todo aquele trabalho vai por água abaixo, né? Vai por água abaixo, né? Se não for bem aplicado. A verdade, esse produto é um dos... finalmente, né? Então, já não tem grandes preocupações, porque a obra está praticamente limpa já, né? Mas o insumo do início é o que é complicado. E esse que precisaria ter essa preocupação em logística, né? Quase nenhum tem, né? Quanto mais a gente planejar, né? Isso é o grande trabalho dos arquitetos e engenheiros, né? Quanto melhor nós planejarmos antes, lá na frente vai estar melhor, né? Com certeza. E é isso que a gente tenta fazer com os clientes, né? Tentar planejar antes, fazer a especificação correta de produto. Porque não é só conseguir fechar uma venda, né? Isso aí não resolve. Na verdade, a gente tem... Fazer um produto certo para aquela obra específica, né? Exato. A gente tem batido muito nessa tecla da necessidade do profissional na construção. Sempre. Porque a impressão que a população tem é que encarece. Na verdade, é o contrário, né? Ele é um facilitador. Então, a gente tem batido nessa tecla para mostrar o quão é importante, né? É verdade. Vera, vamos fazer só um brequezinho? Tá. Vamos fazer um pequeno comercial e já voltamos. Aguarde, já voltamos. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mutua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida. Com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, equipa bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mutua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de hábito, eu vou fazer a recomendação para você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, peça para esse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar fazendo para o serviço que vai ser contratado. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos retomar o nosso papo aqui. Está gostoso, né, Vera? Está bom. Muito bom. Essas novidades que a gente traz para você sobre tudo, sobre a área tecnológica. E a Vera hoje está trazendo um pouco das novidades da parte de revestimento. Vera, você comentou com a gente que existe uma feira que traz essas novidades, esses lançamentos. Esse ano já foi, né, infelizmente? Já foi, infelizmente foi em março. É a feira Revestir, que acontece lá no Expo Transamérica. E é uma feira que reúne aí as maiores empresas, inclusive internacionais, vem bastante empresas de fora, nesse segmento. Não só de revestimento porcelanato e cerâmicas, mas também pedras, enfim, todo esse grande segmento, né, uma feira à parte. E ela é aberta para qualquer público? Mais profissionais. Mais profissionais. E é focada mais nos profissionais da área. Então, vão muitos arquitetos, designers, engenheiros. Como são os lançamentos. Exatamente, é feito os lançamentos. É a chamada Fashion Week da construção, porque cuida dos revestimentos. É, cuida dos revestimentos. Então, é o... É, tem o design. A Porto Belo sempre capricha muito no seu estande, é um estande muito bonito, vale a pena conhecer, e todo ano. E ela sempre faz também um evento paralelo, durante a semana, com um outro local, convidando os profissionais, fazendo palestras, enfim, eventos para mostrar os produtos e... Nós podemos... Falar com arquitetura, design... Como objetivo da própria associação, fazer esses workshops aí. Sim, podemos. É possível também, tá vendo? Eu acho interessante. A gente preparar um grupo de pessoas interessadas, profissionais aqui da região, fazer um workshop nesse sentido. De apresentar novidades. Sim, podemos organizar, com certeza. Bela ideia, seu Paulo. Ah, senhora, tem que ser por aí. Pois é. A apresentação dos produtos. Não, eu estou aquele diretor de marketing. Por aí. O Vera, me despertou uma curiosidade ainda do primeiro bloco, que eu gostaria agora de te fazer essa pergunta, porque nós estávamos falando do revestimento de fachada, com, como o Egídio falou, ventilada, né, aquela que tem a situação. Eu tenho uma colega nossa, profissional, que está fazendo um design na construção da casa dela, que tem um lago na frente da casa. E ela vai fazer um caminho para acessar o imóvel, né, então ela estava me questionando como é que ia fazer a estrutura, que essa estrutura está afogada, para apoiar uma pedra, alguma coisa assim. Eu vi essa facilidade desse piso, né, essa estrutura de sustentação para o piso elevado, ela teria problema de ela estar afogada, de estar dentro do meio líquido? Eu imagino que, acho que esse piso elevado, ele tem que estar sobre uma base sólida. Não sei necessariamente. Acho que uma laje. Então, mas aí, por isso que nós estávamos falando exatamente, se for uma laje, você tem que dimensionar para sustentar, pelo menos, as pessoas andando em cima, né. Mas, se você tiver uma outra sustentação, tipo o que você estava colocando do piso elevado, acho que ficasse mais delgada, ficasse até mais... Ficar leve. Mais leve. Pode ser. Pode ser uma estrutura metálica. É, a gente tem que estudar, como a gente falou, né, tem que estudar o projeto. Podemos atender a demanda e estudar juntamente com o nosso parceiro, porque, tanto no caso da fachada ventilada como do piso elevado, a Porto Belo se associa a um parceiro que fornece essa tecnologia e o produto, e a Porto Belo vai com o seu produto e juntos temos um sistema. E há Porto Belo que fornece o sistema e faz a obra. Então, não é que o cliente só compra o sistema e ele vai instalar, não. É um sistema completo, com instalação e pegando o gancho da RT, a RT é da Porto Belo, entendeu? Então, a Porto Belo que entra com toda a responsabilidade. Então, é um sistema, como é o sistema... Tem a garantia. É, tem a garantia do nome da Porto Belo. Além do fato da garantia, quer dizer, ela está dando subsídios até para você, para o profissional arquiteto, no caso, poder fazer até a estrutura mais delgada, menos agressiva para aquele objetivo que ela quer. Exatamente. Achei super interessante esse, porque quando você falou do piso, eu fiquei, como é que ele tem sustentabilidade? Mas aí você já me passou a solução. É, porque na verdade, você vai fazer uma malha, onde essa placa do piso vai se apoiar. E independente da malha, você tem uma estrutura por baixo de sustentação. A sustentação. Isso pode ser feito com um pé só, dois, três, depende do tamanho, né? A estrutura, normalmente, são quatro pés, né? Os módulos quadrados têm os quatro pés e a regulagem de altura dos pedestais. E vai montando os módulos. Obviamente, às vezes, tem que modular um pouco menor, né? Porque tem os recortes, pode fazer curvas, enfim. Caminhos podem ser curvos. E prever a estruturação embaixo de malha de coleta de água, tubulações que vão passar, enfim. Então, é nesse sentido que eu te perguntei, porque vai dar oportunidade para o profissional que está executando o projeto e a própria execução, de ter mais liberdade até de escolha. Sim. Não fazer uma estrutura... A criatividade dá. É. Porque, normalmente, quando você faz um filme d'água, alguma coisa assim, um espelho d'água, você faz o quê? Fazia antigamente uma ponte. Vai ficar pesado. Né? Então, vamos fazer uma ponte aqui para fazer os degraus. No caso, pode passar. Não, pô, agora você tem um facilitador. É. Você pode fazer uma estrutura para cada degrau, deixar ele vazado, aquelas coisas todas. Então, fica mais leve, fica mais criativo. Tudo em questão de estudar, como a gente falou, né? Magnífico. Pegar o projeto junto com o arquiteto e desenvolver. É a oportunidade de dar essa criação que é legal. E esse piso para a área externa, ele tem alguns pré-requisitos que têm que ser derrapantes? É um piso específico. Ali a gente realmente não tem muito o que sair daqueles pisos. São alguns padrões e a espessura dele é bem grossa. Mas que tem essas qualidades para ser externa. Que tem as qualidades, exatamente. Tem que ter o coeficiente de atrito correto, porque é uma área externa, né? E atendendo todas as normas aí de desempenho para esse uso específico de área externa. Tem uma espessura bem grossa para ter a resistência. É bom, né? Porque, na verdade, nós estamos tratando de uma coisa pequena. Você, por exemplo, pode ter uma área que vai acessar um veículo, um carro, uma caminhonete. Então, tem que ter... Um acesso ao estacionamento, um barco. O que é legal é que a indústria está fornecendo esse subsídio técnico para o profissional que está fazendo. Isso é um avanço, né? É. Dá um passo para frente para você poder atender lá na fase do projeto. Não é só a venda do produto. De novo, é aquilo que eu falei. A gente dá o suporte, né? Toda a parte de suporte para a especificação correta. Porque isso ajuda também, né? Lá na frente a gente não vai ter problema, né? Nem o profissional, nem a empresa. A preocupação que toda empresa moderna e responsável deve ter. É. Você vende um produto com um serviço agregado, né? Isso, isso. Você agrega valores ao produto. O serviço está agregado. Às vezes, aquilo que nós falávamos do profissional, né? Que a gente fala sempre. A contratação de um profissional não é que significa que vai ser mais caro. Ao contrário, vai estar facilitando. É a mesma coisa. O produto, por ter esse adicional de valores, ele pode se ter, se comparavelmente, um pouco mais caro. Mas não. Ele vai estar exatamente fornecendo o produto adequado para aquele uso. Que vai facilitar em termos de manutenção futura, uso, aquela coisa toda. Quantidade. Isso. Isso. Maravilha. Isso aí é um grande passo que eu acho que, se todos fizessem, seria o grande caminho. Na verdade, a Vera estava comentando que tem o serviço pós-venda também, né? Também. Tem. O atendimento do cliente. Todo. O cliente tem toda a garantia dos produtos Porto Belo e do pós-venda. Qualquer dúvida, qualquer problema, a gente está... É parceiro, né? Não é, deixou o pedido, acabou. Continua a parceria. Inclusive, para tirar um pouco também daquela visão antiga, né? Que o cliente ia comprar, no caso da engenharia, comprar o produto em cima da hora, né? Da obra. Não, eu preciso de um beijinho desse tamanho e um preço tal. Não, né? Porque você tem que começar lá atrás, junto com o projeto, desenvolver. Porque você vai ver o tipo de aplicação que vai ser feita. Porque não é só aquele valorzinho por metro, né? Tem toda uma coisa por trás, né? Especificar o produto certo, para justamente não sair mais caro lá na frente para os dois, né? Para os dois lados. Tem que ser bom para os dois lados. E aí se aplica, mais uma vez, se aplica todas as ferramentas de marketing nesse processo, entendeu? Voltando para o marketing, né? É impressionante como ele puxa a brasa para a sardinha dele. Mas é verdade, né? Você tem que fazer o pré, o atual e o pós. E o pós. Para a gente poder estar bem adequado a todo o processo. Porque senão você faz uma vez só, né? Exato. E você não tem um cliente com uma vez só. É, você tem um cliente. Você tem um cliente para várias oportunidades. Exatamente. E o vice-versa também. O cliente também procura exatamente um parceiro que está sempre com ele ali. Que não deixa órfão, né? É, na alegria e na tristeza. Exatamente. Na verdade, as grandes indústrias não têm muita tristeza, né? Porque começam a trabalhar lá atrás e quando chega da aplicação está tudo bonitinho, redondo, é aplicar e terminou, né? Mas essas coisas são, infelizmente, não são todos que atendem dessa maneira, né? Porque a gente sabe que não são todos Porto Belo. Ah, essa propaganda é gratuita, viu? Legal, Vera. Agora, Vera, foi muito bom no sentido de você trazer essas novidades, que às vezes o nosso profissional e o nosso telespectador, às vezes a gente conhece. Esse nosso programa exatamente está dando essa oportunidade de a gente mostrar, não só para os telespectadores, como para os profissionais, essas novidades. E você hoje trouxe alguma coisa que vai atender tanto os dois lados nossos de trabalho. Muito bom, muito bom mesmo. Não é, Gideon? É, eu estava até comentando, a gente fala muito antes de começar o programa, eu estava comentando isso. Tem o telespectador, que é profissional. Isso também, lógico. Então, vai falar com ela direto. Com certeza. A Porto Belo vai atender você direto. Eu agradeço muito a oportunidade, porque é importante isso. Porque não é, às vezes a gente tenta os contatos com as pessoas e não quer parecer uma pessoa chata, invasiva, né? Porque é bater nessa tecla, né? É importante antes a gente conseguir esse contato e poder trabalhar desde o começo do projeto. Agora, Vera, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Bom, pode me ligar no meu celular. Então, a oportunidade é só de divulgar isso aí. É, no meu celular. Posso falar? Claro. 97-288-8656. Isso é São Paulo. São Paulo, 011. São Paulo, então repete. 011-97-288-8656. Vera. Vera. Agora que ela fez a divulgação, eu dou a notícia ruim, né? É. Nosso tempo acabou. Oh, que pena. Vera, eu quero agradecer você ter aceito o convite, estar vindo aqui bater esse papo gostoso com a gente, trazer essas novidades para o nosso telespectador. Eu vou deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Bom, eu só tenho a agradecer muito a oportunidade que vocês me propiciaram aqui de poder explicar um pouco mais do trabalho, né? Do meu trabalho e da Porto Belo, dessa empresa que eu represento e que eu tenho... Eu sou muito feliz, assim, com o trabalho que eu tenho de representar essa empresa. Obrigada. Obrigado você, Vera. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto